Disse que ele mexe Tá tudo certo, mas nunca acha Tô falando, parceiro, comigo Essa fita aí é macumba É a paca E agora é Paco Paco Você é teto, é rico Paco, foi, cara Tem como Cara, cara, cara Azarado Não, tô falando O cara que trabalha hoje, o cara é profissional E não é só o bagulho Aí é triste Pra você ver Calma aí, deixa eu ver esse vídeo aqui, calma Puf Puf Tomou na lata Puf Tomou na lata Puf Tomou na lata, não pode Não, ué Oxe, a mira é em cima Na cabeça No mapa Salmo zero Eu tô achando V5 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 Cadê V5 CS Boa Acho que não tem não Não tem Deve ter Deletivo Em algum lugar aqui Deve ter o Vícius Tem que ligar Tem que desligar, cara Tem que desligar Tem que desligar Tem que desligar Tem que desligar Um Tem que desligar Tem que desligar Tem que desligar Tchau Eu Tchau 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 Eu tenho um pouco de... Porra, eu vou dar um pouco de... Um pouco de luz. Vai ficar bem. Niiiice! eu vou entrar para revelar que agora aqui não é só para entender o momento eu tô aqui eu tô em live aqui louco não só vou jogar a salinha aqui do cara aqui não quero mostrar que eu tô com que ela como que tu vai jogar como que tu vai jogar doente falando aqui o baiano vou jogar como doente vai entrar na cara logo aqui não vai não então cara eu vou gastar amarela eu vou gastar amarela eu digito que eu falei com ela falei com ele que ele queria que tinha minha falei que tinha aqui que era a rainha só que o problema é três pernas ele falou pô minha tia não ele falou pô tem um problema minha tia tem três pernas eu falei como é que tu sabe ele já viu oscilou um miado é claro que o cara é fiado eu não posso fazer o que o piadão eu ele fala tu vai então tu viu se o cara é homem de pô cara virar gay como como é que eu não é você saber se ele tem ou não passa para você saber se ele cortou se ele tirou você tem que outro cabaço também rapaz tem outro cabaço também rapaz a saber que esse cara era gay e que falou baiano e foi um divino aqui ele foi saber que ele tá com a pena bem grandão e aí eu falei que é um problema que tem atriz e aí eu quero mesmo assim é porque já me bando e eu vou que já não estou e eu tô na possível bora bater a meta logo fica então o por entra na guia daí oi 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 acho que já tá bom né é falar demais né não tiver que metrô e ela junto é da que se um desgraça da covinha é possível calma aí a meta dá uma segurada aí dá uma segurada minha tia não olha em preto não não dá uma segurada dá uma segurada a segurada eles que não calma aí cachorro no brega cadê rapaz tô jogando nada vou esperar o que eu vou sair velho eu tenho que ter amanhã eu tenho que pegar o adaptador pá e eu não consigo jogar macaco não consigo jogar tô de estressadinha hoje né donzela e aí e aí e aí dozele assim mesmo e aí e aí é não é né é né ó viado botar a cara toma toma tecão toma vou jogar entra na guilda aí aí já também vou jogar um CS2 o que é isso eu acredito é assim que bora ainda não eu pensei nem roda essa porra roda sim vamos ver que se o nome do negócio lá eu joguei o normal mas trava não no meu não também no meu tava entre 60 e 70 na chuva com a resolução 1366x768 e também eu não tô usando muito talvez isso não deve sei lá talvez não fique bom que tipo eu tô usando o aplicativo pra poder usar o celular com o monitor você não é pra agora vai tomar não tiver vou dar um suco um suco desgraçado aí sai bem homem ele não entrou na sala ele não entrou na sala sai bem bora logo um X1 aqui rapaz vai chama aí logo rapaz não era por chamar né não era por chamar né desgraçado aí rapaz eu sou chamar por cada tia só vou chamar por cada tia mesmo vai logo aí 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 tá se a mano tem um co aí mara é minha live aí mas não tem não é minha live aí fala o dedo da sala e oitenta nove e sete onze e cinco um aí menor ninguém não pode entrar vontade de vir passar a mina agora nessa rádio fala 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 bem frio cara essa aqui também é a do de mochila viado deixa eu ver aqui vou dar uma olhada aqui quantos grau fica e aí e aí botão botão a rádio ver claro vei a gente vai quatro e quatro e aí a tia do menor não gostei de criança e ainda bem que tu sabe né que tu o que e aí e aí e aí e aí e aí o mé é que faz o tá perdendo no baú tem dano e aí menor é com aelha o menino 34 graus tá bom não tava perto tá não tá nada é a tua tá corta e sim e agora eu tô de mojinho e aí então sabe né hoje tá certo não sabe que não tem pra mim o peito é menor mas você sabe que todos aqui amassou todos né parado viado pegar 12 não viado viado eu acabei de botar quando esqueci de tirar a mochila e aí o eu sou do grande nós eu tô assistindo o x1 aqui eita vai tremer vai tremer vai tremer rapaz você que vai tremer parai eu tenho droga eu tenho eu peguei e vou que ele aderrando rude velho ele vai ter um x um domingo tá som lá que eu falei lá para os cara verificar esse aqui é que eu jogo você eu jogo você é de fudeu é menor cara caralho eu tô errando muito aí let's go let's be 4 eu tô errando rude já pega um botecão é isso aí filhão o jv meu filho e aí eu tô matando teu custo já tá vendo logo e a trampa o que é isso já também tá segurando ele é esse grandedo sim achou achou o clipe aqui para que não morre e não morre também nem deu tudo isso é menor e trancou o caralho do do ver já era já era tudo assim eu senti aqui o que você tá aqui ó oi de bocão e a palavra de setecentos e vinte p é o que deixou aqui e apotei quantos mil e quatrocentos e quarenta p tá bom xixi horroroso olha aqui já tá feio mas e não para ficar bonita tem que sair desse jogo horrível feio que eu quero ver essa galera assim e botar aqui vinte mil e cabe peça que ele fica bonito e não um jogo que é feio mesmo sem gráficos a bomba velha o caralho agora a velha pega o negócio aí tomou na lata tomou na lata acho que ainda tô jogando no ruim velho porque é aqui só atrapalha tudo tá chorando já quem tá ganhando quem tá ganhando é desgraçado tô ganhando seu miserável não deixaram nada o que eu tô logo rapaz que tô ganhando esse miserável já tá morrendo já tá morrendo oi tá comérdia cara cara eu também é covarde cara covarde ele é mulher vai tremer é bem que ele é gay agora não mulher né vai vai peidar vai pegar e vem só vendo ele peidar filha não filha não vai ser cara é um macaco mesmo velho só anda nas alturas macaco o lésbico ato vagabunda não é uma vagabunda trancando aí rapaz cadê cadê só tem como errou eu eu vou vai peidar tá sem vida cara cara morri pro gás perdeu perdeu um vagabundo viado assado velho vai ter que o cara do gás velho assado aí não olha minha live olha minha mãe eu fui eu fui eu fui passar ali era me trancou velho atacando o dinheiro do mundo e daí desesperado é aí menor fala amanhã de tarde tu vai jogar e amanhã de tarde tu vai jogar vai procurar estudar velho e dedução a boca aí desgraçado vai querer jogar e amanhã de tarde você vai jogar velho vai jogar cara amanhã de tarde caramba o cara quando você vai jogar velho isso que eu sabia cala a boca porra faz três litros e macaco e domingo especial velho aí seu a a maiva pai vai vai procurar estudar moleque que estudou de tarde vagabundo amanhã de tarde amanhã se não tem aula pra mim a escola de menor é três horas é de tarde é miserável não de tarde cara duas horas uma hora sei lá é de tarde sacanagem é de tarde 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 só jogo de noite só beleza então eu vou ter que dormir com sei lá já tá em 5% torcendo então pra deixar ligado aqui na noite já agora tá 2% e matar rapaz ela vai desligar aqui eu vou ter que dormir tá certo o 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 24 o 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 valeu 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 joão veio pra brincar pra brincar pô vai de lá pô vai de lá né menor o 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